Olha pra ela e sofre um te amo, agora pare de ficar admirando, faz o elogio dos pés à cabeça. Alô meu povo, vai começar de novo! Galera, hoje o assunto do canal está daquele naipe, porque vou revelar nessa matéria aqui quem é que mais prejudica Jorge Matheus. Você quer saber quem que tá prejudicando Jorge Matheus? Quem que tanto prejudica Jorge Matheus? Fiquem ligados, tá? E vou revelar também aqui um segredo das duplas dos anos 90. Porque tem um negócio aí, um buchicho, né, que as duplas que dominavam o mercado ali nos anos 90, Zezé de Camargo Luciano, Chitão Rinchororó, Leandro Leonardo, tem um buchicho aí que fala que eles fecharam o mercado, né? Eles massacravam, né, segundo o que falam por aí, eles massacravam as novas duplas que estavam surgindo. Será que isso é verdade? Ou é malela, conversa fiada, mimimi? Vou revelar um negócio pra vocês aqui que ninguém teve coragem de falar. Sobre essa questão de quem mais prejudica Jorge Matheus e essa questão dos anos 90, do monopólio aí que existia nos anos 90. Existia mesmo? Será que existia ali uma combinação? Será que as duplas que dominavam o mercado nos anos 90 pagavam as rádios pra não tocar novas duplas? Será que isso existia mesmo? Como é importante a gente poder se relacionar? Vou mostrar pra vocês esse é o tipo de matéria que você tem que assistir do começo ao fim pra você entender. Esse tipo de matéria, se você não assistiu do começo ao fim, eu prefiro que você nem comente, porque se você comentar sem assistir, sem entender a matéria, tu vai comentar miolo de pote. Então assista, entenda pra depois comentar, fechou? Antes, quero avisar pra vocês que no comecinho desse vídeo você escutou um trechinho da música do cantor Laverã Silva. Vou deixar o link na descrição pra você conhecer melhor o trabalho do cantor Laverã Silva. Eu tava ouvindo as músicas deles, geralmente são músicas com muita letra, com muito conteúdo, melodias bonitas e um timbre diferenciado. Então Laverã Silva, link na descrição. Já já vou revelar pra vocês aqui o que que acontecia nos anos 90 que ninguém falou ainda. Será que as duplas dos anos 90 que dominavam o mercado dos anos 90, será que elas eram tão ruins assim mesmo? Será que as duplas fechavam o mercado mesmo? Será que as duplas que dominavam os anos 90 pagavam as rádios pra não tocar novas duplas? Será que existia toda essa maldade mesmo? Ou será que tem aí uma coisa mal explicada? Eu vou revelar, porque vocês sabem que aqui o chicote estrala. Aqui não tem mimimi não, o negócio aqui é na real. Como eu falei no começo do vídeo, eu vou revelar pra vocês aqui o que que mais prejudicou e continua prejudicando Jorge e Matheus. Vou revelar pra vocês. Eu tava numa rede social esses dias e eu vi um vídeo lá engraçado, uma senhorinha dançando com fio dental, uma senhora bem de idade dançando com fio dental. Eu achei engraçado, comecei aí e fui ler os comentários. O primeiro comentário eu achei super engraçado. Eu vi uma pessoa comentando assim, olha, não vou nem comentar, porque eu não tenho advogado. Eu falei, nossa, que comentário legal, achei super original, bem legal a tirada e tal. Aí eu fui ler os outros comentários. Quando eu comecei a ler os outros comentários, eu vi que os outros comentários eram justamente idênticos àquele comentário que tinha me chamado a atenção. Eu fui vendo os outros comentários, todo mundo comentando igual, todo mundo comentando igual. Então eu pude ver o quanto que as pessoas hoje em dia andam vazias, sem conteúdo. E de tanto os outros comentários ali copiarem o primeiro comentário ali, o original, quando eu voltei pro primeiro comentário, o primeiro comentário já estava sem graça. Aquele comentário que eu tinha achado engraçado, o original, já ficou sem graça. De tanto que eu vi as outras pessoas comentando tudo igual o primeiro comentário. E é isso que aconteceu na música sertaneja de certo tempo pra cá. Nem sempre a novidade é sem graça. O problema é que hoje em dia tudo que surge de novo, que às vezes é até interessante, se torna sem graça depois, é porque todo mundo vem fazendo igual. É igual quando eu entrevistei o de Paulo e o Paulino, e o Paulino falou isso aí. Que hoje em dia todo mundo faz igual. E que nem tanta qualidade tem a música hoje. Olha só, gente, foi muito bom falar sobre isso, Paulino. Porque falta interpretação, falta criação de arranjos, falta criação de novos ritmos, falta novos assuntos, falta espiritualidade, falta novos timbres. Novos timbres. Todo mundo se lembra. Parece que hoje em dia foi... Todo mundo se lembra. Esse fenômeno que é o Jorge Mateus, na sombra deles, e vai mais um, e vai mais um, e vai mais um. Quando surge uma música nova, um assunto novo, vem todo mundo fazendo igual. Aí quando você vai ouvir a música nova, a novidade que surgiu, você já viu que perdeu a graça de tanto que fazem igual, de tanto que copiam igual. Em vez da pessoa fazer uma coisa diferente, lançar uma música diferente, não. Vem tudo em cima da música, do mesmo timbre, até os arranjos, as produções, tudo, tudo. As mixagens, tudo parecido. Por isso que eu vou falar de forma categórica pra vocês. Quem prejudica Jorge Mateus não são os críticos, não. São os próprios discípulos de Jorge Mateus que prejudicam eles mesmos. Eu não sou fã da musicalidade de Jorge Mateus, mas se tornou enjoativo Jorge Mateus de tanto que copiaram. É que nem o negócio do comentário que eu falei. Quando eu vi o comentário ali, eu achei interessante. Mas quando eu vi todo mundo falando igual, comentando igual, fazendo tudo igual, eu pude ver que ficou tudo igual e que o primeiro comentário original já perdeu a graça. É isso que aconteceu com Jorge Mateus. Mas agora revelando o que acontecia nos anos 90. Você sabe o que acontecia nos anos 90? É o que não acontece hoje. Nos anos 90, quando surgiu uma dupla cantando parecido com dupla que já estava bombando no mercado na época, simplesmente essa dupla não encontrava espaço. Ela era barrada assim. As próprias rádios não gostavam muito de tocar muito duplas que cantavam parecido com dupla que já estavam bombando no momento. Por exemplo, Rochinol e Sabiá surgiram aí nos anos 90 e tal. Cantavam bem e tal, mas era idêntico ao Chitãozinho e Chororó. E tanto é que, por mais que cantassem bem, eles não fizeram tanto sucesso assim. Batalharam, 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 mas não conseguiram marcar na música sertaneja. Por quê? Surgiram cantando em cima de Chitãozinho e Chororó. E outra coisa importantíssima. Quando uma dupla estourava com um tema de música, a outra dupla surgia com um tema de música totalmente diferente. Por exemplo, em 91, Leandro e Leonardo estavam estourados com essa música. Já Zezé de Camargo e Luciano estavam estourados com essa música. Já Chitãozinho e Chororó estavam estourados com essa música. Observe que são músicas totalmente diferentes. Temas totalmente diferentes. Ah, mas as duplas dos anos 90 impediam as novas duplas a fazerem sucesso. Mas espera aí. Rick e Renner eram uma nova dupla nos anos 90 e conseguiam estourar. João Paulo e Daniel surgiram nos anos 90. Era uma nova dupla nos anos 90. Claro, eles já gravavam antes, mas João Paulo e Daniel estouraram nos anos 90. E me estouraram e conseguiam marcar e só não conseguiam mais coisas ainda, porque infelizmente o João Paulo foi morar com o Papai do Céu. Mas muitas duplas surgiram nos anos 90, mas surgiram com novidade. E quem surgia nos anos 90? Com qualidade, porque o mercado era exigente. Não é que as duplas barravam as novas duplas. Não, é porque o mercado era exigente. Existia sim, pode ter que existir ali alguma dupla que tentou barrar alguma outra dupla e tal. Beleza. Mas estou falando no geral. A questão é que o mercado dos anos 90 não permitia cópia. Não existia cópia. Ou você surgia com timbre novo, com música nova, com assuntos novos. Ou então você ia ficar ali pedalando ali sem ter grandes resultados. Mas quando João Paulo e Daniel surgiram, surgiram com novidade, musicalidade impecável, qualidade vocal ao extremo, timbre novo, músicas novas, assuntos novos, Rick Renner surgiu com timbre novo, tudo novo e muitas outras duplas que conseguiram se emplacar. Só que na época, se você surgisse sendo cópia, você era tratado como cópia. Hoje em dia que o cara surge, que está na cara, que é uma cópia, e o povo abraça a cópia e valoriza a cópia como se fosse original. O povo acostumou tanto com pirataria, que surgem coisas piratas hoje, o povo trata a pirataria como se fosse original. Nos anos 90, o original era tratado como original. E o pirata era tratado como um pirata. Se você chegasse em uma rádio para tocar um disco, a rádio vez que você estava copiando alguém, você era tratado apenas como cópia. Você não era tratado como original. É por isso que eu valorizo para caramba o Ralph, por exemplo, que lançou uma música nova e linda, maravilhosa, sem copiar assunto de música do momento, sem pegar frasezinhas de música que está bombando para emplacar. Porque hoje em dia o cara tem uma música bombando aí, aí o cantor vai gravar alguma coisa, ele grava músicas pegando trechinhos de palavrinhas ali, que digamos assim, palavras clichês, as palavras chaves do momento, o que está bombando? É a palavra tal, a palavra é abandonado, vamos gravar uma música falando de abandonado, a palavra que está bombando no momento é traição, vamos gravar uma música falando de traição. Então as pessoas pegam palavras que estão bombando no momento e colocam embutido nas composições atuais, para bombar fica aquela coisa tudo igual, aquelas músicas tudo igual, igual caminhão japonês, tudo parecido com o outro. e sem novidade, tá? Então o que prejudicou Jorge Mateus foram as cópias. Um abraço, fiquem todos com a Pai do Céu.